A bela sardinha assada, um dia fora de portas, a bela sardinha assada, um dia fora de hortas, foi pelo povo croada, como a rainha das hortas, foi pelo povo croada, como a rainha das hortas. Nas feiras e ramboiadas, faz boca a pinguinhas e os pilhas, pelas sardinhas assadas até vão para cacilhas. Basta só uma sardinha, uma guitarra, uma troma, para apanhar uma tosguinha, daquelas de caixão à cova. Com pimentos à mistura, a morraça até desanda, com pimentos à mistura, a morraça até desanda, e apanha-se uma grosura, que a gente até vai de banda, e apanha-se uma grosura, que a gente até vai de banda. Sardinha assada tem fama de ser petisqueira chelada, pois assim que ela se escama, ai, muita vez há chapada. Se às vezes está com a talha, ao ver a gente com fome, dá quatro pulos na granha, deixa-se arder, ninguém acolhe. A bela sardinha assada, um dia fora de portas, a bela sardinha assada, um dia fora de portas, foi pelo povo proada, como a rainha das hortas, foi pelo povo proada, como a rainha das hortas.